Olá pessoas, antes de começar o vídeo eu quero dar um aviso importante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino, marcando a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Dessa forma você será notificado toda vez que for publicado um vídeo aqui no canal. Aguarde alguns segundos que a gameplay já vai começar. Pronto, estamos aqui na minha sharpage pessoal, vamos lá aqui ver os títulos que a gente vai obter hoje, que são os Achie Fermentes, os Badgers. Vamos lá aqui, tem 3 aqui presentes no momento, mas a gente vai pegar um quarto aí galera. A gente vai estar aprendendo como pegar 4 Badgers Free, sendo essas 3 aqui e essa daqui é a Death Victor, a quarta aí. São 4 Achie Fermentes aí, 4 títulos aí que a gente vai estar aprendendo como pegar neste vídeo, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos logo pegar esses títulos aí mano, vamos lá. Join Under Void. Pronto, estamos aqui no local que vai fornecer para a gente aí 4 títulos. A partir dessas quests aqui que estão no Dodger, aqui Daily Quest. Pronto, são essas 4 quests aqui que vai fornecer os títulos para a gente. E simplesmente você vai ter que vir aqui nessa daqui Daily Quest, a primeira né, caso você não tenha nenhum título. Vai vir aqui pedindo aqui Conquest Defend Dead. Aqui você aceita e aí vai procurar o monstro aqui que é o Conquest. Não, esse daqui é o Farming, deve ser esse daqui, ó, aqui é esse daqui mesmo. Pronto, aí você vai ter que vir aqui, matar esse carinha aqui uma vez por dia. Completar a quest e aceitar esse item aqui. Você fazendo isso daí durante 7 vezes, sendo uma por dia. Aí quando você conseguir 7 itens desse daqui, vai ter uma quest aqui embaixo. Você vai lá, aceita, confirma, pronto. Você já vai estar adquirindo um título. E assim você vai fazendo com as outras aqui, é o mesmo processo. Vai lá, aceita a quest, procura o monstro, mata, confirma. Faz isso aí durante 7 vezes, uma por dia. E assim vai. Nosso caso aqui a gente já tá na última, aqui é a Death Pride. Beleza, vamos aqui. O Death fica aqui, ó, já tem um carinha aqui já. Beleza, vamos lá atacar. Eita, falta pouco pra ele morrer. Vamos, vamos, vamos. Eu sou isso, né, tô com 7 do Nougat, com classe do Dajor. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Cadê, rapaz? Tá irritando nada. Aê, pronto, aí, ó, confirmamos aí que completamos a quest. Pronto. Aí você vem aqui, ó, clica aqui em Complete. Turn in. Pronto, conseguimos aí o último item. Vamos lá aqui, Death Badger. Aceita. Confirma, turn in. Pronto, aí, ó, Master of Death. Achei fermente 99, Anne Lockhart. Desbloqueamos aí o título. Vamos lá conferir na sharp page aqui do nosso personagem. A Badger. Vamos lá, vamos lá conferir se veio mesmo. Se veio ou não. Aqui, Death Victor. Agora sim, pessoal, estamos aí somando mais um título pra nossa sharp page aí, pra página do nosso personagem. Então tá aí pra vocês, galerinha, mais um tutorial. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus